Eldão Soares no beat, essa é Paz Mandraka Diretamente é, Destante Love Fuck Ela fica a tarde toda no espelho, se maquiando e mexendo no cabelo Se deixa no banho ficar a noite toda, essa menina é muito esforçada Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Então desce, que hoje o pai manda e tu obedece, faz do jeitinho que cê sabe que me enlouquece Desce, que hoje o pai manda e tu obedece, faz do jeitinho que cê sabe que me enlouquece Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Ela fica a tarde toda no espelho, se maquiando e mexendo no cabelo Se deixa no banho fica a noite toda, essa menina é muito esforçada Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda trajada de livetom, essa mina chama atenção por onde passa, ela é mina mandraka Então desce, que hoje o pai manda e tu obedece Faz do jeitinho que cê sabe que me enlouquece Desce, que hoje o pai manda e tu obedece Faz do jeitinho que cê sabe que me enlouquece Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda atajada de Leviton, essa mina Chama atenção por onde passa Ela é mina mandraga Delicada, por onde passa chama atenção mina gata Toda atajada de Leviton, essa mina Chama a atenção por onde passa, ela é mina mandraka Tchau